Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal Mil perdões por aparecer com essa cara, com esse cabelo Ai, se você olhar com meu cabelo, nem parece que eu lavei e preenchei o cabelo na sexta-feira Hoje é domingo, tem dois dias que eu lavei e preenchei meu cabelo e ele já tá assim, é um cocô Mas ele tá desse jeito porque, eu acho que eu já falei, né, que hoje é domingo Nós viemos pra obra e eu ajudei o meu noivo a fazer algumas coisas, então eu suei demais E o meu cabelo fica uma palha, né, depois que eu sumo Enfim, hoje eu resolvi gravar essa atualização da obra pra vocês Não ia gravar agora, não ia liberar agora Mas eu resolvi liberar logo porque muita coisa já mudou desde o último vídeo que eu liberei pra vocês E se vocês querem conferir o que já foi feito até o momento, é só continuarem assistindo Uma coisa diferente, eu vou começar de trás pra frente Aqui é a parte de trás da casa que tem aqui a janela da cozinha E aqui essa portinha aqui que meu noivo esqueceu, né, na hora que ele tava subindo essa parede De deixar a abertura pro banheiro, então ele fez esse buraco aqui e depois ele vai acertar Aqui em cima tem que terminar de fechar, tem que fazer uns ajustes aqui no tamanho da porta E essa daqui é a porta aqui dos fundos que dá na cozinha A última vez que eu liberei, né, o último vídeo, não tinha terminado esse chão da cozinha Então nós já temos chão, hoje é domingo, né, que eu acho que eu já falei Ontem, sábado, eles fizeram todo o chão aqui Então até lá na frente já tem chão e ali na frente também Lá já tinha, tava faltando no caso só essa partezinha aqui Aqui é o banheiro, que no caso ainda não tá pronto Meu noivo e eu, eu estava ajudando meu noivo no caso a fazer a instalação da parte de água Então ele teve que quebrar aqui e tal Aí fez os buracos ali, aí tem um pouquinho do esgoto também que ele começou a fazer Mas tem que terminar Então ele tem que terminar de fazer o esgoto pra gente poder fazer o chão do banheiro E agora continuando na cozinha barra sala de jantar Eles começaram a mexer nessa parede aí pra poder tentarem deixar ela mais retinha possível Pra depois vir com o embolso E essa daí foi a primeira parede que foi embolsada Ela tá totalmente embolsada e eu tô muito feliz Eles colocaram essas duas madeirinhas aí na lateral Pra poder sustentar essa caixa de luz principal Pra, enquanto o embolso tá secando, no caso Depois é só retirar Eles começaram também a mexer embaixo da escada Pra deixar ela o máximo de lisinha possível Vendo as escadas nós já temos as paredes do segundo andar Essas madeiras aqui, eles colocaram pra fazer apoio Porque no próximo domingo a gente vai bater a laje do segundo andar Então a gente tem que botar bastante apoio pra não cair, sabe? Aí subindo tem esse espaço aqui Essa partezinha aqui, ela tá aberta Ela vai ficar aberta Por enquanto, porque a gente pretende, no caso, fazer como se fosse um murinho de blindex, sabe? Só que não vai ser por agora A gente não pretende ter filho por agora Então, dentro do primeiro ano a gente termina Enfim, deixa eu me ajeitar aqui assim Assim que entra tem essa primeira porta aqui Só que essa porta, ela não vai ficar aqui Porque eu não quero essa porta aqui Ou ela vai pra cá Ou ela vai um pouco pra cá Mas enfim Entrando aqui Já é o nosso quarto Esse quarto ele ficou bem espaçoso Bem espaçoso mesmo E aqui na frente fez uma varanda Uma varanda não é tão grande Mas também ela não é tão pequena Eu só sei que dali pra lá tem 3 metros E dali pra cá tem 1 metro Então tem um espaço bem legal Aí a gente subiu a parede até mais ou menos aqui E aqui a gente vai botar tipo um murinho de blindex Mas um pouco mais pra frente Porque não é a nossa prioridade agora Aqui, deixa eu chegar pra cá Porque vai ficar melhor pra vocês verem Aqui a gente deixou aberto porque a gente pretende colocar A gente pretende não Nós vamos colocar uma porta de correr aqui Pra dar mais amplitude Deixar um ambiente um pouco maior, sabe? E a gente vai dar de cara com a varanda Então essa partezinha aqui vai ficar aberta mesmo Por conta da porta de correr Assim que entra na porta Quando vira à direita Tem essa entradinha aqui Aqui não vai ter porta Vai ficar aberto mesmo Entrando aqui vai ser o closet Então aqui vai ser o closet Grandinho, bem grande mesmo E aqui essa porta Essa porta vai ter Quer dizer, essa entrada aqui vai ter porta Porque é a entrada do banheiro Então vai ficar o closet aqui O banheiro lá E a gente não quer Então aqui vai ter porta Aqui é o banheiro O banheiro ficou bem grande mesmo Bem grande Aí ali tem abertura por basculante Ba... basculante Acho que é assim Aqui a gente subiu Entrou por aqui Porta do quarto Aí saindo do quarto À direita É ali onde vai ter a escada Que vai subir para o terceiro andar Que vai dar lá em cima Só que a escada vai ser feita Só depois que vai ter a laje do segundo andar Porque precisa de um lugar de apoio Já fizeram essa parte aqui como apoio Só que também precisa daquela parte ali pronta Como apoio Então essa escada que vai pro terceiro Só vai ser pronta depois da laje Então vindo aqui para a esquerda É porque tem um monte de madeira aqui Então a gente tem que se virar Vamos lá Vindo por aqui Tem um escritório O escritório ficou pequenininho mesmo Mas não tem problema A gente colocou essa janela um pouco mais para cá Porque aqui tem bem uma pilastra Que ela não tem como ser derrubada Porque é o que dá sustentação Então a janela teve que ficar um pouco mais para cá Mas não tem problema A gente pretende colocar uma mesa de lá até lá De um canto a outro Se não me engano tem 2,20 metros Esse espaço aqui E ali a gente vai botar dois computadores Que no caso é o meu notebook E o notebook do meu noivo E aqui a gente faz de um jeito Essa porta aqui ela ficou bem Deixa eu vir para cá Acho que vai ficar melhor para vocês verem Essa porta aqui ela ficou bem no meio mesmo Porque A gente vai botar uma porta de correr Para poder economizar espaço e tudo mais Então a gente deixou a porta bem no meio Aí indo direção ao corredor A gente tem essa porta aqui Que no quarto vai ser o quarto de hóspedes O quarto de hóspedes não ficou grande Ficou num tamanho legal Só que a gente não está se importando muito Porque aqui vai ser o quarto do baby Então não tem problema se ficar Se não ficar muito grande, sabe? Porque aqui realmente vai ser o quarto do baby Aí aqui tem a janela E esse é o quintal que fica na parte da frente Como vocês podem ver Nós ainda não mexemos em nada E vai demorar um pouco para a gente começar a mexer E essa é a parte da frente Os pedreiros já começaram a fazer Essa partezinha onde vai ficar a porta Para quem tem curiosidade A porta vai medir 1,20 por 2,10 E ali fica a janela da sala E ali em cima como vocês podem ver É a vista da varanda que tem no quarto E a parede onde vai ficar a escada Então gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Como vocês viram, muita coisa já mudou aqui na obra E eu estou muito feliz e ansiosa Porque eu quero ver tudo pronto Eu vou finalizar o vídeo por aqui E eu tenho certeza que no próximo diário da obra Próxima atualização Muita coisa já vai ter mudado também E eu estou muito ansiosa Como eu já disse aqui várias vezes Enfim, eu vou finalizar o vídeo por aqui Encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau